e aí abençoados oito varão de bambu para armar na lagoa hoje uma duas três quatro cinco seis sete oito se tiver mais alguma lagoa marmar pegar uma zizca nessa lagoinha aqui ó ó as minhocas aqui bora lá na lagoa da sucuri gigante ainda não consegui ver se a sucuri ainda o tubão olhando é pegar os cara aqui é só essa lagoinha aqui olha o tamanho da lagoinha já compartilhar e é isso aí armar as varas de bambu hoje pegar e ver o resultado amanhã beleza também seco para pescar tá difícil pegar então bora lá bora pegar as isso que vem que vai dar mais tarde útil compartilha deus abençoe a cada um de nós nos guarda nos proteja e nos conceda uma pescaria abençoada tamo junto deus no comando aí pessoal isca vara galera aqui atrás com um monte de vara vamos armar as varas na lagoa estamos com as iscas no jeito agora encarar o braquearão que nem se envergonha olha o caba safado que vem de short pescar um lugar desse aqui pelo menos a bota vai quebra um gás mas bora chegar na lagoa armar as varas nós já deixaram as varas antigamente aqui toda vez que nós armou nós pegou nunca perdemos a viagem vamos olhar como é que está a lagoa hoje vamos ver se as varas que nós tinha armado aqui ainda e bora mexer o doce aí abençoados mostrar para vocês aqui as varas armadas aqui lagoa minha tenebrosona aqui ó entrar aqui o tanto de vara armada aqui oito vara armada tá vou entrar aqui na água aqui para poder mostrar para vocês amanhã cedo na moia tá essa laguça tem trem grande tá ó as varas armadas aqui ó por bolhando ali ó tudo com boia ó o tabu ela na frente e tem uma outra lá na frente ainda que não dá para ver aqui ó sem boia essas daqui na arrasta as varas nós nem mostramos seja a a mata de vara mas tá aí tudo armado aí ó e agora que se vai dar rock amanhã não saber água da lagoa tá fria não tão tão fria não tá tão fria mas tá fria vou falar que não está frio eu vou tá mentindo e aí que é um espaço e aí e aí e aí e aí e aí e agora esperar agora é só esperar e as agora tudo ela agora é rasa e dá para ver até a isca lá no fundo ó ó lá e aí as varas aí ó e agora esperar pessoal e amanhã vim olhar o resultado mas tão aí ó esperar e vai dar bom se Deus quiser Deus é bom vai dar bom tamo junto vai dar bom sim se Deus tá aí pessoal as varas aí ó ó tudo certinho beleza agora é só esperar e deu no comando aí pessoal agora vamos andar e atravessar aqui ó tem que ter tem que ser melhor no pradão para fazer esse estilo de pesca aqui tá as varas me apertam uma da outra lagoa tem muita traída grande tem sucuri já vim uma casca de uma sucuri gigantesca aqui mas ela mas nós vimos ah não nós vimos ela uma vez espinha ali ó naquela moita ali que você está vendo ali ó de noite ó uma vez não estava pescando de noite ela estava em cima daquela moita ali ó olhando para nós bom essa lagoa aqui uma coisa é certa ela só pega traída mais de noite que dia é raro pegar não é esperar e amanhã vim ver o resultado agora alinha o pé e amanhã nós não mostra para vocês o resultado tá beleza vamos andar e tem chão para nós tá gravando beleza abençoado vamos ver as varas aqui se pegou ou não oito varas armadas uma já veio que pegou né lembra aham essa tá tá dentro do mato esta aqui ó tá pego ó ó lá dentro do mato lá, pegou aqui ó aqui ó ó onde tá a boia aqui no mato Tá pegado, Rafael. Olha a traída ali. Ali, olha. Debaixo da boia. Tô vendo, hein, que agrava ela aqui pra saber. Dá pra ver? Dá, dá pra pegar aqui. Essa aqui puxou e não pegou, Guilherme, ó. Aham. Aquela outra lá não deu pra ver ainda. Olha a traída aqui, ó. Já pegou. Capou? Não sei. Não, tá aqui. Não é doido? Como é que põe? Tá, cala. Tá traída grande da puma. Primeiro do dia. É um negócio fácil. Traída só pega de noite essa lagoa. Engoliu, hein, Guilherme? Não escapava nenhum. Não. Tem. Tem. Pelo menos uma pega tem Puxar, puxou tudo parece Aí puxou tudo Aham Todas com o meu parece Não, vamos saber a hora que nem vou lá pegar Cacete, me chegou ali Um azul bonito Primeiro tá aqui Tá mais pra frente Ah, mas tem duas aqui Vamos olhar essa daqui Um reto É dentro do mato lá Não sei se que pegou Tem que ir lá ganhar depois Dentro da água Se que é pego que nem a outra, né Aham Torou a linha Torou Caramba E traíra pra caramba nessa lagoa Tem Caraca, velho Essa traíra era muito grande pelo jeito É doido Isso aí é doido Vai moer tudo short Cuidado, hein Sim não Embolou tudo dentro do mato Hum Tava tudo embolado dentro do mato Todas com o meu, cara Puxou bem Mas que lugar bom pra detrair Aqui tem uma Certeza Aqui, ó Tá, pega Estou com vontade Olha essa traíra bonita Nossa, mãe Eu já tenho Golia também E a torada também A linha Ia, né Aí, gente Aí, pessoal Mais uma Depois eu mostro o resultado pra vocês Vou pegar aí as outras varas Olha 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 Tá, poma Essa tá gorda, hein, bicho A outra não pegou Não pegou E a outra não Olha Essa daí tá gorda, hein, bicho É, doido Aquela lá era pra ser cavalo Tem uma outra que tá enfiado ali no mato ali também Uhum Aí, ó Terceira Eu vou olhar a última vara Pra ver se pegou pelo menos metade Por enquanto pegou De oito varas Pegou três Faltou uma vara pra olhar Todas comeu, né, Guilherme? Todas Não tem jeito que não comeu Todas isca comeu, pessoal É boa a lagoa do Praíra Vamos olhar a outra lá Gravando Última vara Tá dentro do mato aqui, ó Se tiver pego, não sei Mas tá dentro do mato aqui, ó Ó Ó Tá pego, né? Tá lá dentro do mato mesmo Tá lá dentro mesmo Hum, tomara que tenha pego Nossa senhora E aí traída Todas puxou É bom traída aqui Só que só pega de noite, né, Guilherme? Só Isso aí, pessoal Vamos mostrar as traídas pra vocês Três robôs Não foi ruim Tem a irmã das vara Todas puxou Só que tem que pegar castor Uma torou a linha Era pra ser uma traída muito grande Então a linha é muito difícil estourar Mas é uma torra Vou mostrar pra vocês lá fora E a linha é o pé Que hoje deu Depois de ter pego essa traída Mandar um freio que a gente queria Deixa eu ver aqui, ó Três robôs criadas Três robôs a zona criada Três robôs a zona criada Tá bom demais, né? Tá, você tá doido Isso aí Finalizar o vídeo aqui Alinhar o pé Tem que buscar um barco aí Olha as varas tudo lá Tá bom demais Pegou mais Por causa que escaparam Comeiro Três robôs criadas Agora nós vamos andar Vamos alinhar Deus no comando Tamo junto Tchau